Fala pessoal, beleza? Fran Zezende das redes sociais do Azulejista e do curso Azulejista. Estou aqui para agradecer você que é um dos mais de 100 novos alunos do curso Azulejista. Pessoal, no mês de fevereiro nós tivemos uma mudança no curso Azulejista. Agora o curso Azulejista tem o valor de R$ 99,50, pagamento único. É isso mesmo. Com um único pagamento você se torna um dos nossos alunos, vem aprender comigo todas as minhas técnicas de acertamento de pisos e revestimentos por apenas R$ 99,50. E além disso você vai ter assessoria comigo no WhatsApp, certificado no final, e você vai assistir as aulas direto no aplicativo do seu telefone celular. Quero agradecer você que já é aluno do Azulejista e convidar você que ainda não faz parte. Se você não está fazendo parte do maior e melhor curso Azulejista do Brasil, está perdendo o quê? Está perdendo tempo, meu amigo. Vem para cá, para o lado dos vencedores. Curso Azulejista vai transformar você no Azulejista profissional, com mais de 100 vídeo-aulas, passo a passo, detalhado nas minhas técnicas, minha assessoria, certificado no final. E o melhor, R$ 99,50, pagamento único. Não perca mais tempo, vem para cá, a maior e melhor comunidade Azulejistas do Brasil. Curso Azulejista, aguarda você.